Música Música Eu tô cheia de maldade Primeiro vou provocar Depois vou te devorar Pra te deixar Com vontade Eu quero te provocar Relaxa que eu quero você Relaxa que eu quero prazer Relaxa que a noite promete Que naturalmente vai acontecer Eu tô ficando louca Arrepiando toda Tô querendo te pegar gostoso Mas eu sei que você fica Que tem jeito Uma taça de jantar Que talão é o tom Que te tiram meu batom Amor, 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 amor